Música Ora malta, bom dia e sejam tão bem-vindos a mais um videozinho. Opa, hoje, para já boas férias para quem está de férias. Eu vou, tal como eu disse no título, vou tirar o mês de agosto de férias. Mas, pá, eu continuo com o material já gravado no YouTube e, portanto, vou continuar a ter vídeos durante o mês de agosto, mas vou estar mais ausente e quero ver até se me desligo um bocadinho mais das redes sociais, para não cair aqui em exageros de estar um bocado pregado a isto. Até porque, hoje em dia, para tentar fazer divulgação é entre Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, o conteúdo para o YouTube e o Recapart, já vai sempre muita coisa. Portanto, e eu não tenho nenhum grande perfil, nada disso, eu continuo a ter o meu perfil sossegadinho. Mas, pronto, agradecer-vos, e isto à conclusão que, ok, eu vou de férias, mas continuo a cair, vou continuar a cair vídeos no YouTube, até porque, pela métrica do YouTube, pelo aquilo que eu já consegui perceber, não é muito conveniente, num canal pequenino como o meu, deixar de lhe colocar conteúdo. Portanto, parar de vez, porque senão o YouTube corta por completo nas métricas e depois vou atar, outra vez, uma eternidade para conseguir recuperar essa situação. Portanto, o canal tentado ter um bom crescimentozinho, graças a vocês, vai crescendo devagarinho, temos neste momento, pai, com 6.400 seguidores, as visualizações seguem a bom passo e, portanto, vamos fazendo por manter as coisas. Mas, este ano eu disse a mim mesmo, pá, mês de Agosto, eu quero espair-se um bocadinho e, portanto, é precisamente isto que eu vou fazer. Mas, eu não podia deixar de ir de férias e deixar de fazer esta pausa sem vos agradecer a vocês todos que estão aí desse lado. Porque, se isto vai sendo tudo possível, é com o vosso apoio. Vocês que veem os vídeos, que veem os meus vídeos, que subscrevem o meu canal e, sim, o meu canal, às vezes, é uma confusão tremenda, porque não é um canal só de carros, não é um canal de test drives, não é um canal só de mostrar os vídeos das marcas, não é um canal só de retro gaming ou de gaming, não é um canal só de tecnologia, é confusão toda. E, a juntar a isto, ainda lhe juntei agora aqui as memórias da sociedade. Portanto, pá, agradecer-vos, não é? Eu acho que a gente tem que ter humildade suficiente para reconhecer que, neste tipo de projetos, nós não vamos a lado nenhum sozinhos e vocês são o melhor parceiro que eu poderia ter. Tu que estás aí desse lado, és importante, fazes falta. Até, deixem-me dizer-vos, agradecer, até àquela pessoa de estimação que não gosta nada do meu trabalho e que se dá o trabalho de ver os vídeos só para pôr lá que não gosta. Até tu, meu amigo. Tu que deixas lá o não gosto, tu és importante e obrigado a ti. Mas, porque, pelo menos, tens o trabalho de vir cá ver os vídeos, gramar com a publicidade e, depois, no final, dizer-se que não gostas. A sério é uma puta malta que nem esse trabalho tem, nem esse trabalho se dá. Portanto, até para ti, obrigado. Mas, epá, de facto, a vossa ajuda tem sido preciosa e adoro ver os comentários, adoro ver o pessoal a dizer que, epá, agora estão com esta história do Memórias da Cidade. Epá, isto apareceu-me assim por acaso e foi uma ideia muito gira e tem sido uma ideia que me tem dado um gozo do que nem é que fazer. estar aqui à conversa com as pessoas que faziam a rádio, que marcou a minha geração, poder trazê-los aqui, poder ir falando com eles, saber as histórias da rádio, saber os bastidores, saber como é que andam as coisas agora. provavelmente houve coisas que ainda não foram para o ar a esta altura do campeonato e há ideias, eu estou a gravar isto para aí a meio de agosto, aliás, a meio de julho, portanto, há ideias ainda já planeadas para setembro, portanto, isto vai continuar. Provavelmente vou cortar aqui um bocadinho o mês de agosto o ritmo, mas isto vai continuar para setembro. E tem sido um projeto muito engraçado, e tem sido um projeto que me tem dado um gozo tremendo de fazer. E eu acho que é isso o principal de tudo. Deu-me também um gozo enorme, e continua-me a dar um gozo enorme, os carros todos que cá tenho podido trazer, e testdrives que tenho podido partilhar com vocês, continuo a trazer os meus amados Skodas, consegui fazer a parceria para trazer os Hyundai, vou trazer os Renault, não sei se à altura que estiveste a ver este vídeo, se já consegui trazer algum, porque com esta pandemia também tem estado difícil de sair de casa. Acho, parte, parte, uma notícia vera, eu acho que perdi a parceria com a Nissan, vou partilhar isto aqui com vocês, eu acho que perdi a parceria com a Nissan, por causa do vídeo do Sandero, não sei se vocês se lembram, quando fui testar um dos últimos Nissans que testei, aliás, o último Nissan que eu testei, estava lá já um Sandero, e eu estive a vê-lo, estava no estacionamento, estive a vê-lo e tirei-lhe umas fotografias, e partilhei um vídeo aqui com vocês. E eu acho que eles não devem ter gostado muito da piada, e então eu acho que eu perdi a parceria com a Nissan. Mas, pá, vamos dar tempo ao tempo, e quem sabe eu consigo tornar a fazer outra parceria para trazer aqui a Nissan, porque são carros que eu gosto bastante, mas pronto. Qualquer das maneiras, eu acho que houve alguém lá na Renault que ficou um bocado azedo, por eu ter tirado as fotografias, e ter mostrado que o Sandero já estava cá em Portugal, antes do tempo, mas de qualquer das maneiras, o carro já era conhecido, já tinha sido apresentado à imprensa, portanto, não há ali grande mal, se me disser assim, ah, é um protótipo secreto, e o Reca parta, não, o carro já tinha sido apresentado, já estava mais que batido, e as unidades também estavam destapadas, e à vista de toda a gente. Portanto, era um carro banal num parque de estacionamento, mas eu acho que eles não devem ter gostado muito da piada, e portanto, eu estou a achar estranho a ausência de notícias por parte da Nissan, mas se não for por ali, eu vou tentar arranjar para outro lado, e tentar trazer os Nissan aqui na mesma, até porque está para sair aí o novo Nissan Cássica, e portanto, eu queria cá trazê-lo. Mas, pá, tem sido um ano do Caneco, e eu estou a falar em ano, porque, pá, eu dá mais jeito a mim, gerir o ano, assim, férias, acabou o ano, acabou o ano, entrares, porque quase tipo ano escolar, acabou o ano, agora vamos descansar em setembro, vimos com forças recuperadas, e vamos estar até o próximo verão. E eu acho que este ano, mais que tudo, todos nós que precisamos de férias, e eu vou enverdar por esse campo também. Por isso, vou tornar a repetir, obrigado a vocês todos que estão aí desse lado, obrigado à malta da sociedade, que tem-me conseguido proporcionar conversas espetaculares aqui no canal, e ainda vão haver mais atenção. quando vocês estiverem a ver isto, eu já tenho coisas planeadas para setembro. Obrigado, a Zemov Auto, e ao André Feijão, por serem uns parceiros do Caneco, a sério, não, não, eu tenho muitos parceiros, tenho alguns parceiros, a nível de carros, tenho a Zemov, e a Dacia, e a Renault, eu deixo aqui um abraço ao André, e à malta toda da Zemov, porque o André é um parceiro de excelência mesmo, às vezes ele tem lá os carros, uma hora ou duas, tenho aqui um carro tal, consigo-te arranjar duas horas com o carro, como é que é, queres vir gravar, pronto, e muitas das vezes são feitas, eu faço os vídeos em duas, três horas, às vezes está, já chegou, isto é literal, quase que já aconteceu, estar ele a atrasar o gajo do reboco, para o gajo do reboco levar o carro de volta à Siva, e estar eu a fazer as gravações com o carro, portanto, às vezes a janela horária é muito curta, espermemos mesmo um bocadinho, só para se conseguir fazer estes vídeos, portanto, um grande abraço a eles, ou um grande abraço à malta da Caetano, em Almada, os representantes da Dacia e da Renault, pá, também têm sido pessoas espetaculares, e têm sido excelentes parceiros, e eu espero que venham a haver mais, ao longo deste ano, mas isto também tem estado um bocadinho limitado, pela pandemia, por isso, por isso mesmo é que eu estou a dizer, vamos de férias, todos, eu vou continuar a ter vídeos aqui no canal, vou dar relevo nas minhas redes sociais, a alguns vídeos mais antigos que fiz, e que acho que não tiveram, pá, mereciam ter um bocadinho mais de destaque, mas, vamos é todos aproveitar estas férias, que este ano as estamos a precisar, por isso malta, obrigado a vocês todos, é um gosto, digo-vos mesmo, é um gosto, às vezes fazer certos trabalhos, para vos mostrar, para vocês que estão aí desse lado, e são mesmo muito importantes, mas agora vamos de férias este ano, já estamos todos a precisar, vamos todos meter a zaragatua no nariz, três, duas e duas vezes, cada vez que quisermos ir ao restaurante, pelo menos, parece que vão ser essas as medidas, mas, vamos desfrutar um bocadinho este sol, tempo espetacular, e acima de tudo, vamos ser felizes, e descansar este verão, portanto, para setembro, eu estou de volta aqui ao canal, vão continuar a haver vídeos, que vão sair durante o mês de agosto, porque eu tenho já material preparado, e portanto, vai sair durante o mês de agosto, na mesma, mas aqui o menino, vai estar desperdengado ao solo, aqui a testar estas banhinhas, até para a próxima, grande abraço, boas férias, e obrigado. Tchau. 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 Tchau.